E o Brasil já sente o impacto das mudanças climáticas. Secas severas e também enchentes, como as que estamos vendo no Rio Grande do Sul, acontecem com bastante frequência. Sobre esse assunto, a gente vai conversar a partir de agora com o Carlos Bocuí. Ele é o presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, a quem agradecemos demais pela participação. Bocuí, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde a você. Já vou emendar a minha pergunta, porque justamente em função desses últimos episódios, trágicos episódios decorrentes de eventos climáticos, nos últimos cinco anos, pelo menos, todo santo ano a gente vem tratar dessas questões aqui. Bem, várias discussões, debates, reflexões sobre a relação entre essas tragédias e as chamadas mudanças climáticas. Queria que você refletisse com o nosso público o que é preciso considerar nesse debate. A ação do ser humano tem sido preponderante para esse tipo de fenômeno ou não necessariamente? Olha, toda a indicação da ciência, que não é de pouca gente, você tem mais de mil cientistas do mundo trabalhando a questão de mudanças climáticas e há uma unanimidade com relação a esse fato. De fato, a humanidade, com a queima de combustíveis fósseis, está piorando o quadro das mudanças climáticas. E isso faz com que os eventos extremos, como ocorre agora no Rio Grande do Sul, um evento que ocorria a cada 50, 60 anos, ele passe a se repetir com muita frequência. Então, infelizmente, o que nós temos é uma gravidade maior dos problemas ambientais, dos eventos extremos e uma maior frequência desses mesmos eventos. Coisa que o Brasil não experimentava. Era muito comum, por exemplo, na região da Flórida, da costa sul dos Estados Unidos, mas nós aqui tínhamos uma situação bastante tranquila, o que não é mais a nossa realidade, infelizmente. Agora, Bocuí, esse aspecto destacado por você, a diminuição do intervalo desses fenômenos mais severos. Claro, isso acaba acendendo o alerta para as autoridades brasileiras e também de outros países, mas no que tange a sociedade civil, o que é preciso considerar? O que está ao alcance da gente por meio de indicações do poder público ou não, nesse tipo de reflexão? Olha, o que nós temos que compreender é que a sociedade tem que estar preparada. O alerta, quando ele é precoce, quando ele previne um evento extremo, ele salva vidas. Então, a questão é que nós precisamos ter um sistema instalado de alerta meteorológico que seja eficiente, um processo de comunicação eficiente à sociedade e o estabelecimento de um regramento de ação para que a sociedade possa compreender o problema e se proteger. Além disso, tem todo o processo de mapeamento de áreas de risco, onde você tem medidas estruturais que podem ser de contenção, por exemplo, dos diques no Rio Grande do Sul, foi um fato evidente agora. Então, você tem uma parte que é a responsabilidade do Estado e tem uma parte que é a capacitação da sociedade para que ela possa, eu diria, viver essa dramaticidade de uma forma que ela consiga se estafar. Isso não se transforme numa armadilha, mas que ela esteja preparada para enfrentar essas situações. Então, nós vamos ter que trabalhar aí com uma série de elementos do que as Nações Unidas chamam de alerta precoce, que tem sido defendido pelas Nações Unidas já há dois anos e que se pretende instalar no mundo todo dentro do máximo de três anos para evitar que situações como essa peguem as pessoas de surpresa. Estamos conversando com o Carlos Bocuí, presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, sempre ajudando a gente aqui na Jovem Pan News a refletir sobre os temas mais importantes que envolvem sustentabilidade, ecologia, mudanças climáticas. Agora, Bocuí, diante desse cenário, as ações que vêm sendo tomadas pelas autoridades, especialmente aqui no Brasil, é possível considerar que são ações ainda tímidas? E o quanto esse episódio do Rio Grande do Sul pode ter acordado as autoridades no que tange mudanças climáticas? Eu sempre entendi, nos últimos anos principalmente, que nós estávamos defasados na perspectiva da ação. Havia uma série de elementos em discussão, mas não havia medidas efetivas de preparação para eventos extremos com análise de risco e também a instalação de um sistema de alerta precoce. Então, de fato, na prática, nós estamos muito atrasados com relação a isso. Agora, o que é preciso entender é que está havendo uma velocidade no aquecimento global e uma velocidade nos impactos que estão sendo gerados que nós não esperávamos. A ciência mesmo não esperava. O que se fala é de um salto quântico nesse elemento surpresa hoje, principalmente no Brasil. Você tem elementos extremos que eram esperados para uma temperatura acima de um grau e meio e não na média de um grau e meio, que foi agora, nesse evento recente com aquecimento global, mas é o ninho, chegando aí na faixa de um grau e meio de média de temperatura. Quer dizer, nós estamos experimentando uma nova realidade. Ela não era esperada tão rapidamente e, portanto, nós temos que acelerar para ontem todo o processo de adaptação às mudanças climáticas. Pois é. Na esteira dessa sua resposta, esse processo de adaptação em relação ao Estado gaúcho, do Rio Grande do Sul. Que aspectos precisam ser considerados nesse processo de reconstrução? Porque, a partir de agora, o poder público vai despejar um caminhão de dinheiro para a reconstrução da infraestrutura, estradas, rodovias, equipamentos públicos, subsídio para as famílias reconstruírem suas casas. Mas é preciso olhar justamente para não repetir erros que foram tomados lá atrás. É preciso considerar a diminuição do intervalo da ocorrência desse tipo de fenômeno a partir de agora. É preciso posterar que esse fenômeno ocorre seguidamente, como aconteceu ano passado, por exemplo. E também é preciso considerar que é necessário fazer uma análise de risco que vai além do que nós entendíamos como áreas de risco. Quando você tem uma intensificação dos eventos extremos, naturalmente, aquelas áreas que não eram consideradas de risco, hoje são. Então, a questão é, tem que depositar um caminhão de dinheiro para resolver o problema? Tem mesmo. Tem que socorrer a população. Mas deve-se fazer isso com critérios, no sentido de reordenar o território, evitando repetir os mesmos erros, como você disse. Que é aquela questão de você edificar em locais inapropriados. Isso é inadmissível. A gente já viu a consequência disso. Então, o reordenamento territorial é uma questão obrigatória à luz de uma análise de risco bastante criteriosa. Esse é o ponto-chave dessa discussão a partir de agora. Vidal Gomo, agora, ampliando a nossa reflexão para a necessidade de buscar alternativas para que o setor produtivo, ou seja, as empresas também busquem saídas para manter performance, mas de maneira que você prejudique menos o planeta. Isso necessariamente passa pelo quê? Olha, se a gente pensar claramente essa questão da economia, nós vamos ver que é uma questão de custo. Se você não investir devidamente na contenção das mudanças climáticas, os prejuízos são esses que nós estamos vendo hoje. São os prejuízos que ocorreram em New Orleans, são os prejuízos que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul. Nem é possível mais trabalhar na perspectiva de seguradoras, que façam seguros de imóveis nas atuais condições. Então, a questão é, nós não temos saída, é fazer ou fazer. A humanidade tem que trabalhar um modelo econômico que seja sustentável, ou seja, que ele possa gerar emprego, possa gerar renda, mas que ele não agrida o planeta. E aí, a transformação da economia já foi muito bem sinalizada há muitos anos. A conferência Rio+, 20, que ocorreu em 2012, portanto, há 12 anos atrás, tratou exatamente desse aspecto. Como transformar a economia para um modelo de economia que ela seja adequada aos limites planetários. Então, esse é o processo que nós temos que entrar. Não há outro caminho para a humanidade a não ser trilhar o caminho da sustentabilidade, ou seja, compatibilizar o caminho da civilização com o limite do planeta. Senão, o fim, a consequência, é essa que nós estamos vendo hoje. Então, a questão, ela deve ser o máximo possível preventiva. O objetivo aqui não é politizar a entrevista, mas, Bocuí, queria, só para encerrar, pedir a sua reflexão sobre a atual gestão federal, sobretudo, o Ministério do Meio Ambiente. O que está ao alcance da administração federal para corrigir a rota no que tange a administração dessas temáticas ligadas a mudanças climáticas? Olha, infelizmente, aquilo que se esperava do governo federal no início da gestão, de um governo que fosse realmente democrático, voltado à sustentabilidade, não está ocorrendo de forma adequada, porque os ministérios estão completamente divididos. Você tem, por exemplo, o Ministério da Agricultura com uma perspectiva expansionista, na mesma fórmula antiga, no do business as usual, que usava antes. Você tem Minas Energia pretendendo que o Brasil seja o maior progador exportador de petróleo, passando da sétima para a quarta posição, e isso é um absurdo nos dias atuais, porque as consequências são essas que nós estamos assistindo aí. E, por outro lado, você tem outros ministérios também que não têm essa perspectiva de intersetorialidade, de transformação, que era a marca prometida pelo governo Lula. Então, a questão de ter a questão ambiental da sustentabilidade de forma intersetorial para todos os setoriais de governo que pudessem fazer uma transição do modelo econômico brasileiro e do modelo de desenvolvimento do Brasil, isso ficou dividido. Então, nós vamos ver, nesse jogo, nessa queda de brato, quais são as forças que vão prevalecer. Eu fato votos que a sustentabilidade, que a ótica do Ministério do Meio Ambiente, ela perpasse os outros setoriais para que a gente tenha realmente uma transformação do modelo econômico e do modelo da governança ambiental para o Brasil. Senão, a conta vai ficar muito alta e o exemplo é exatamente o que nós estamos vendo hoje no Rio Grande do Sul. As mudanças climáticas, as tragédias ambientais e também os desafios para o poder público. conversamos com o Carlos Bocuí, presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, a quem agradecemos demais pela participação. Grande abraço ao senhor. Seja sempre muito bem-vindo aqui na Jovem Pan News. Eu que agradeço, Daniel. Um bom fim de semana. Vamos torcer para que o Rio Grande do Sul se recupere rapidamente e se prepare também. Sem dúvida alguma. Grande abraço.